e aí pessoal tudo bem mais um vídeo e esse vídeo agora eu considero muito especial porque foi um achado um lugar muito mágico muito lúdico muito especial que é museu espaço do boneco olha aqui ele é da companhia polichinelo de teatro de boneco e ele fica na cidade de araraquara no interior de são paulo eu vou colocar os óculos porque eu sou um pouco cegueta então eu vou ler aqui ó isso aqui é um catálogo tá do acervo que me cederam gentilmente então museu espaço do boneco da companhia polichinelo de teatro de boneco de araraquara interior de são paulo eu estive lá na quarta-feira e fica aberto das oito da manhã até às onze e meia da manhã depois fecha para o almoço aí abre as 13 e 30 né uma e meia da tarde e fica até as cinco horas da tarde isso de segunda à sexta tá aos sábados além desse horário tem as peças teatrais de bonecos e os bonecos são assim fantoches marionetes mamulengos eu acho que é isso que eu vi lá são bonecos incrivelmente manufaturados por uma pessoa muito especial que é o marcio pontes que é o proprietário dono diretor o o o o tudo né o cabeça da da companhia polichinelo tá então assim eu filmei eles me deixaram filmar gravar então eu gostaria que vocês vissem eu fiz uma edição porque eu gravei muitas horas então assim não ia dar certo colocar um vídeo desse tamanho no youtube né então gostaria muito que vocês vissem e apreciassem então só é então só pra reconfirmar na cidade de araraquara tá certo os espetáculos a eu vi que eles também viajam pelo por são paulo toda o estado de são paulo eu acho que brasil todo eu acho que eles também já foram pra fora do país tá então é esse daqui espaço museu espaço do boneco assistam o vídeo até o final deixem o like a compartilhem e se inscrevam no canal obrigado até mais e aí a cobrada entrada não é bacana eu assim eu tenho um canal no youtube que eu achei muito interessante que bom pra nós é um prazer eu achei muito legal aqui a gente é sempre pra você ter uma ideia do porquê do museu certo o marcio ele trabalha com bonecos com a companhia mais de 20 anos e durante todos esses anos ele foi fazendo espetáculos e montando bonecos né e depois ele os bonecos que saiu em circulação parávam de trabalhar e foi colocando nesse espaço um acervo e aqui a gente tem algumas técnicas que a gente trabalha aqui que é o teatro de sombras que é o mais antigo nós trabalhamos com aquele chinês isso origem chinesa os bonecos de vara que geralmente segura na varinha né embaixo pode ter até uma varinha aqui em cima também esses não estão mais assim funcionando só pra exposição só pra exposição essa é uma marionete que a gente trabalha também com marionetes nos espetáculos nós temos os bonecos de luva são esses daqui são bonecos de luva que a gente coloca né na mão fantástico exatamente isso e aqui são os mamulengos que aqui do nosso brasil né mais do norte nordeste que também são bonecos de luva aqui a gente esse esse dragão que você tá vendo é um boneco de varas ele tem várias varinhas nossa esse precisa de várias pessoas várias pessoas pra manipular mas é que a gente tira as varas pras pessoas poderem passar por baixo né todos esses bonecos foram feito pelo foi feito pelo dono da companhia o marcio contes isso que é o dono da companhia é ele quem faz e essa aqui essa linda boneca aí é uma das primeiras da companhia por isso que ela tá toda pomposa assim no vidro tem o nome tem a princesa e a lua história né e ela foi reformada pra ser colocada para a exposição porque ela é uma das mais antigas ela tem quase 20 anos nossa também feita pelo marcio também pelo marcio inclusive ele faz os bonecos as roupas tudo tem ele quem faz que bacana eu adoro bonecos jura e aí aqui nós temos uma outra técnica também que a gente chama bonecos de balcão que também é chamada de bum aqui são duas bonecas e aqui atrás não aparece geralmente é a boneca que tem que como chama essa bonecos de balcão de balcão não sabia não é que fica burra que eu chamava nossa muito legal muito interessante gostei das fadas aqui também ah então essas fadas são feitas de dura hipótese você brincou e essas águas lindas delas aí são de aquelas radiografias de pulmão gente e dentro nós temos mais de 100 bonecos expostos tá legal por onde eu posso começar tem a primeira sala aqui essa primeira sala né aqui tem muitos esses bonecos já fizeram parte de espetáculos né então eles agora só estão mesmo pra exposição eles aqui tem várias técnicas nossa mas a perfeição né é do que que é feito papel machê que fala é a gente trabalha bem com papel machê muitos bonecos são feitos de papel machê olha esse rosto eu tô impressionado esse aqui as aventuras de nicolau é feito por um é uma historinha que é de um cartunista aqui da nossa cidade Lucas Lima ele tinha charges em jornais né em jornal né e era uma historinha de gibi mesmo e o Márcio reproduziu reproduziu em boneco né isso bom tarde esse é o Igor eu tô impressionado com a expressão desses bonecos né você viu que lindo esse aqui parece que é uma série só né é esses aqui são as aventuras de nicolau porque aqui como é muda a história aqui é uma historinha chamada de cabelo em pé de cabelo em pé que é aqui né conta a história de um príncipe essa aí é a técnica do gatilho né você pode ver que atrás aqui é um gatilho e depois você aperta pra ela ir assim exato aí ela abre e fecha ah entendi entendi dá uma boleta ó não pode tocar aqui a gente diz para as crianças que os bonecos eles não podem tomar banho então a gente não pode pôr a mãozinha neles olha isso aqui o Márcio é quem realmente faz a maior parte das manipulações tá certo mas tem artistas que ajudam também né deixa eu mostrar essa árvore pra você que faz parte dessa historinha do cabelo em pé Aventuranças com o Don Quixote né chamado é uma historinha do Don Quixote esse faz parte do Aventuranças não esse aqui faz parte do cabelo em pé do cabelo em pé é essa árvore conversava muito com o príncipe que o Ig conselheira e quando que vai ter o próximo espetáculo sábado 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 até o cenário tá montado eu vou te mostrar e depois você me fala os horários tudo essa é a rainha externa isso é uma história bíblica né é as expressões são assim fascinantes pessoal se vocês tiverem oportunidade eu tô falando agora com o meu canal tiverem oportunidade né de virem a Araraquara que delícia eu tô olha esse gato aqui pois é olha isso ele é feito do que? de pano? veludo parece né tem tecido um tecido né é um tecido veludado e você falou que como é um tema bíblico é adaptado pra criança pra criança exato tudo aqui é adaptado pra criança esses aqui já dão um pouco assim mais de impacto né esse daqui a companhia exato esse daqui a companhia não trabalha mais com bonecos desse tamanho porque a companhia viaja bastante com espetáculos e fica muito difícil né de levar esses bonecos olha isso aqui é essa que é a historinha do João e Maria e aqui são manequins no caso certo certo são roupas e máscaras figurinos na verdade deixa eu filmar esses aqui então o João e Maria o João e a Maria e aqui se não tivesse ela não teria João e Maria não teria João e Maria jamais jamais né e a graça as crianças preferem as bruxas do que os lobos mal do que elas aonde existem lobos aonde existem bruxas eles é a fantasia corre muito solta fantasia né e sai daquele lugar comum também né mas dizem que os contos de fadas eles eram para as crianças realmente ficarem com medo com medo e não sair de casa né exatamente essas coisas né agora nos dias de hoje surte um efeito completamente ao contrário a pessoa sai já para e esses aqui assim era a mesma história ou não? não 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 esse aí chama Amae Kalulua nossa esse aí é um depois eu vou ler tudo isso é a cultura judaica né que está escrito ali se passava no reino de um pintor né um pintor né isso parece aqueles cavaleiros templários né exato o monge exatamente aqui a gente tem ah para poder movimentar né movimentar porque eles são muito grandes né aham pô mas que pena não ter assim um espetáculo nessa categoria né é o nosso teatro na verdade ele é um pouco pequeno para ter bonecos tão grandes assim ainda mais se falou que viaja também né viaja é mais difícil porque assim não pode tem que ser acomodada uma embalagem né e se quebrar o boneco na viagem você para recuperar é muito difícil né essa aqui também é que legal isso olha isso isso é tipo uma figurina uma figurina né a pessoa veste a pessoa veste a árvore do ponto da joia maria a floresta que se move né a floresta que te observa né exatamente é máscara e roupa nossa nossa eu fiquei com vontade de ter uma dessa vem conhecer o nosso teatro eu vou pessoal aqui é o teatro onde tem os espetáculos nossa é muito bem assim acomodado né é vou entrar aqui pode entrar fica a vontade se quiser ficar perto do palco se quiser ficar perto do palco ah você acha que eu não vou fica a vontade é para ter uma dimensão aqui né do espaço sábado nós estamos apresentando o trem fantasma o trem fantasma isso depois você vai me passar os horários eu vou passar aqui só para ver meu canal aqui é uma mesa de som e aqui tem uma ideia geral do palco que legal isso quantas pessoas cabem aqui nós fizemos uma reforma agora ao final do ano né cabia umas 50 pessoas agora nós conseguimos colocar até 80 pessoas 75 posso subir lá né só para ficar mais perto pode e esse espetáculo ele narra o que o trem fantasma o trem fantasma é uma historinha super divertida gostosa de uma viagem feita né é em um trem aonde eles o maquinista ele tenta arrumar monstros para trabalhar no trem o trem fantasma é muito legal é uma história original não não é adaptado com certeza mas acho que deve ser uma adaptação adaptação né e tudo acontece aqui tudo acontece aí mas o Márcio também interage com os bonecos ele vai ter ator também ele vai tratar o ator depois se você não se importar eu quero fazer de novo só tirando foto porque eu estou filmando com certeza inclusive eu vou te dar também uma um catálogo aqui do museu que tem todas as fotos dos bonecos olha o cabelinho é só aqui vou deixar você com vontade assim também quando eu era moleque eu falei 10, 7, 10 anos tinha um boneco um boneco que vendia chamava Falcon eu lembro mais ou menos então o assim desde o moleque ele tinha um cabelinho desse jeito e tinha barba porque era tipo comandos em ação era boneco de guerra sim sim eu lembro essa historinha é a mesma que você viu lá na frente só que de uma forma reduzida é o João e Maria também ah é porque o João e Maria a mãe e o pai e a bruxa a bruxa tá até bonitinha pois é esse daí é de uma forma reduzida pro nosso palco a gente monta uma estrutura pra eles são usados ainda? esses são são né? esses aqui são caramba esses aqui também não conseguem aposentar e o bolo aqui peraí chapéuzinho vermelho não tem como aposentar gente chapéuzinho vermelho meu deus olha a bochechinha dela vontade de apertar assim ó então vamos pegar aqui a vovó né? a vovó e o lobo aqui o lobo em duas versões porque lobo não dá pra trocar de roupos sim chapéuzinho dois lobos rápido né? pra trocar em cena tem que ser muito rápido muito rápido e olha os dedos da vovó gente olha o tênis é ele é todo não os detalhes que fazem né? se você visse no fim do ano eles nós fizemos apresentações de natal todos eles vestidos de papai noel mamãe noel meu deus você precisa de ver que linda meu deus foi muito lindo muito lindo foi um musical musical né? e agora pra onde vamos? aqui essa tinha que ser a sala final não 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 ainda tem mais nossa esse dragão também foi ele fez com uma outra companhia de São Paulo ficou em cartaz numa peça durante dois anos e esse dragão trabalhou nessa peça depois eles normalmente devolveram pra gente pra exposição já bem né? é um boneco que a gente desabitava porque uma pessoa entra dentro dele e tem todo um movimento né? pra pessoa ficar na boca não é pesada pra movimentar? é não é tão levinho não é tão leve né? mas pesado também não ele é feito com mais tecido, espuma já é um assim é só a aparência mas o material é mais leve né? é mais leve isso gente as expressões são fantásticas a cor desse dragão roxa né? é nossa chama muita atenção isso aqui e eu vou te dizer ele tem muito mais coisa na casa dele mesmo que ele tem um depo lá ele tem uma outra oficina mas ele está aqui desde acho que mais de 20 anos já entendi e onde que é confeccionado? é na casa dele? ele tem um barracão né? porque precisa de um espaço né? exato como uma escola de samba né? que precisa de um espaço grande né? exato ele tem um espaço grande dele que ele faz ele deve ter uma equipe né? olha ele trabalha a maioria sozinho? na verdade é ele quem praticamente faz tudo meu Deus tem, lógico que tem aqui mesmo aqui no museu a gente tem uma pessoa que ajuda muito ele nessa parte de né? e o show da porta olha o rabo do dragão lá peraí muito legal parece um mapinha não é? essa historinha também é bem conhecida que é a Branca de Neve meu Deus olha a madrasta as filhas né? as filhas bonitas né? exato lindas e más olha a cara dessa aí é já a cinderela cinderela né? como borralheira né? isso a fada madrinha a fada a varinha a varinha e depois o sapatinho de cristal cadê? ah! o sapatinho e aqui ela já transformada né? transformada transformada o cabelo feito né? e vestido e o museu não acabou ainda ainda não acabou aqui agora a gente tem a historinha do Frankenstein que foi uma montagem criada pro Sesc em 2009 o Sesc daqui? não foi de Pinheiros de Pinheiros olha então foi divulgado lá em São Paulo né? em São Paulo isso do Frankenstein aqui nesse espetáculo tem algumas assim algumas coisas que a gente quando vê uma pessoa que está a gente gosta de falar verdade verdade aqui por exemplo foram feitos esse telhado de copinho de café sabe esses copinhos? sei de café plástico nossa tem algumas coisas que a gente gosta de falar nesse espetáculo que ele acabou usando olha isso daqui totalmente reciclando exato nossa imaginando quem tá né? então né a criança tá louca pra ver o que que tem né? não eles vejam assim nossa tem uma mão, tem um pé tem tem aqui ó carne né? quando ele tá sendo feito pelo doutor Frank aí tem também aqui o Frankenstein na torre na torre né? deixa eu mostrar o Vitale da torre porque ele gostava muito de ler opa deixa eu abrir um minutinho porque ele era assim quando era vivo era uma pessoa né? depois ficava isolado né? isso ele ficava isolado e até o dia que ele resolveu sair sair né? e aí ele vai pra cidade aí já tem essas histórias aqui fez amizade né? na nossa adaptação ele fez amizade com essa menina e depois ele tentou sair pra cidade só que aí as pessoas não aceitaram cai fora, sumam sumam, cai fora agrediram ele agrediram né? assim como o Corcunda né? exatamente essa historinha aqui já é outra né? aqui já é outra aqui é a historinha a lenda das lágrimas que conta uma das lendas do rio Mojiguassu né? nossa fala sobre o rio Mojiguassu aqui também tem o uma história brasileira né? exato essas aqui são cutias né? sim são de garrafa pet e de pelúcia entendi recoberta com uma pelúcia né? com uma pelúcia gente ele me lembrou do daquele desenho o Rei Leão aqueles dois bichinhos que ficam interagindo e quando foi confeccionado? porque assim como ele já tá no museu faz muito tempo foi ao longo desses 20 anos desses 20 anos já né? foi ao longo desses 20 anos ele tem registrado tudo isso em vídeo esse material a gente tem acesso você tem inclusive você pode acessar a página museu do boneco é pra eu dar o link pras pessoas assistirem entendeu? olha aqui nós temos um espaço nós temos no Facebook esse pacto do boneco eu vi antes de vir aqui eu fiquei puçando e você pode também acessar o museu do boneco e agora a gente tá fazendo a gente tá concorrendo a um prêmio em São Paulo eu vi eu vi lá também escrito tudo isso ajuda a gente aí vamos voltar então até domingo até domingo? é meu Deus pode voltar quantas vezes quiser com certeza e aqui essa historinha chamada sobre seus olhos sobre seus olhos olha os olhos bem azuis que expressão né? é historinha da menina que vendia fósforos vendia fósforos é esse faz parte também? esse aqui não esse aqui é um outro boneco bastante interessante que as crianças gostam muito quando vem aqui que a gente fala sobre escovação de dentes né? então é uma carie então a gente explica que quando a criança não escova o dentinho a carie vem e come o dentinho e ele é feito com uma caixa de sapatos cortada ao meio olha isso olha por trás os bastidores isso com pelúcia com pelúcia né? com pelúcia né? esse vídeo porque eu vou mostrar os bastidores a oficina o quintal jardim onde faz piquenique a jabuticabeira a amoreira enfim muito mais aguarde não perca o próximo capítulo obrigado obrigado